Bem-vindo a mais um episódio do nosso vlog e hoje eu quero conversar com você sobre ser orientado para resultado ou ser orientado por prazo. Para resultado não, por resultado e por prazo. Bom, qual é a diferença entre os dois para a gente começar? Primeiro é, você tem um projeto empreendedor, ou você tem uma ideia empreendedora. Você tem que colocar essa ideia em prática, você tem que efetivamente colocar essa ideia em prática. A questão é, o que vai traquear os seus avanços e os seus esforços? Ou seja, o resultado que você está obtendo ou que você não está obtendo, ou o prazo que você tem para obter esse resultado. Bom, isso é algo que você tem que pensar na hora de você planejar o seu projeto, ou planejar os passos, os steps by steps que você vai dar, o passo a passo que você vai ter para poder colocar esse projeto no ar. Então, o que eu quero sugerir para você é que você preste muita atenção nesse vídeo, porque eu vou dizer para você o que funciona para mim e o que eu acho que talvez possa funcionar para você em relação a tempo ou resultado. Bom, os mais jovens, eles costumam dizer que tempo é algo que empreendedores antigos, ou então que empregados gostam de lidar. Por exemplo, você é promovido de acordo com o tempo, não de acordo com o seu resultado. Você é aposentado de acordo com o tempo, não de acordo com o seu resultado também. Enfim, e o tempo ele vai cerceando aquelas iniciativas mais antigas quando a gente fala de mercado de trabalho e empreendedorismo. Já os mais velhos, eles imaginam que o resultado é algo que vem melhor se for feito de acordo com o mais tempo. Então, eles tendem a acreditar que quanto mais tempo, melhor. Então, a gente tem essas duas polarizações. É claro que eu estou falando uma generalização aqui, nem sempre é assim, existe o meio termo dali. Mas, enfim, normalmente é assim que você enxerga essa polarização. Então, para falar sobre isso, eu quero te dar a minha experiência pessoal. Eu não acho que você deva usar um em contraponto ao outro. Não, eu acho que você deve usar os dois. Existem algumas tarefas e alguns momentos em que ser orientado para resultado vai te motivar mais, vai fazer com que aquela determinada tarefa seja realizada independente do prazo. E tem alguns momentos em que o prazo é mais importante, às vezes, do que o resultado. A questão é, não confunda uma coisa com a outra. Os dois funcionam quando usados com sabedoria. A primeira dica que eu quero te dar é, conheça-se, conheça-se. Saiba se você é mais motivado a agir e a buscar o que efetivamente faz a diferença, que é o resultado. Se você vai traquear o resultado que você vai tendo, ou seja, você vai pegar o resultado maior e vai dividir ele em pedaços menores e vai traqueando isso, vai mensurando isso. Ou se você prefere com relação ao tempo, ou seja, vou tirar oito horas do meu dia para trabalhar focado nisso daqui, nessa determinada tarefa. Então, você precisa primeiro saber isso. O que te motiva mais a agir? O que te motiva mais a sair do lugar e realmente fazer alguma coisa? Bom, depois de você saber o que te motiva mais, você já tem um ponto a favor. Para o resultado ou então para o tempo. Depois de você fazer isso, o que você vai fazer? Você vai ver quais são aquelas tarefas que você precisa de um resultado e quais são aquelas tarefas que você necessariamente precisa gastar tempo ou investir tempo, dependendo da tarefa, do seu projeto, do seu ponto de vista. Então, depois de você saber com qual desses você funcionaria melhor, você vai ver quais tarefas seriam mais orientadas a resultado. Ou seja, eu quero ver isso daqui pronto, eu quero ver isso daqui já feito. Ou quais tarefas seriam mais orientadas a tempo. Não, eu quero gastar X tempo nisso daqui. Eu vou dar um exemplo pessoal meu para duas tarefas e para tarefas que eu uso tempo e para tarefas que eu uso resultado. Por exemplo, se eu quero fazer uma validação de conteúdo, ou seja, eu tive uma ideia e eu quero testar essa ideia no mercado. Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu que trabalha comigo aqui na Universidade de França, ele está em dividir os esforços junto comigo, o nome dele é Fernando. E ele teve uma ideia da gente fazer um determinado programa para universitários que contaria hora extra na universidade. Bom, ele me deu essa ideia e eu falei para ele, olha, a gente tem que validar isso, porque é uma ideia muito boa, mas vai que o mercado não quer, vai que os universitários não querem essa ideia. Então a gente tem que validar isso. Cara, na hora de eu pensar em como eu ia validar isso, eu tive que pensar, pô, eu vou gastar tempo nisso ou eu quero resultado? Como é uma estratégia de validação, claro que eu quero resultado. Então o que eu fiz? Eu dividi o resultado maior, que é ter a validação, eu dividi ele em diversos pequenos resultados. O primeiro resultado dele é pesquisa. Então eu quero ter feito uma pesquisa para saber documento, uma pesquisa para saber legalmente o que eu preciso fazer para poder ser aceito e dar um comprovante de hora a aula. Enfim, eu fiz a questão pesquisa, a questão mercado, ou seja, entrar em contato com os usuários que são universitários e fazer uma pesquisa de mercado de alguma forma. E no final das contas, a mensuração de resultado e o teste de mercado. Então eu separei o resultado maior, que é a validação, em quatro resultados. Pesquisa, mercado, no caso mercado, a pesquisa de mercado, a pesquisa aqui é legal, a pesquisa aqui é de mercado. Essa pesquisa daqui, na verdade, é um teste, tá? Teste e no final a mensuração daquilo tudo ali e eu compilo aquilo ali no resultado e eu tenho um resultado maior. Enfim, então eu separei isso em quatro resultados. E eu sou orientado para o resultado. Eu posso ter esses resultados todos em um dia, como eu posso ter esse resultado todo em uma semana, entendeu? Então, independentemente do prazo, nesse caso, nesse quesito, eu separei essa parte do projeto para ser orientada por resultado. Agora, e a parte para ser orientada por prazo? Como é que eu fiz isso? Bom, para quem, se você já está vendo aqui o vlog, você sabe que eu tenho 140 pautas para criar para a Universidade Financeira Premium. Então, 140 pautas, eu não tenho como fazer em um dia. E eu tentei determinar resultado, ou seja, eu tentei pegar esses 140 e dividir em porções menores. Eu separei, ah, 22 por semana, ah, sei lá, 10 por dia, 5 por dia, enfim, não deu certo, tá? Não deu certo, eu tentei e não deu certo. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi pegar e separar por tempo. Ou seja, eu vou dedicar 2 horas, eu vou dedicar 3 horas por dia para a criação de pauta, entendeu? E com isso, funcionou muito melhor. Então, eu testei uma coisa no mercado, não funcionou no mercado, no meu dia a dia, no meu projeto, não funcionou. Eu testei de outro jeito, a orientação por prazo e a orientação por resultado. Então, eu quero dizer para você o seguinte, ainda que você esteja na sua cabeça, ah, não, por tempo é idiota, tem que ser por resultado, mesmo que o tempo seja menor e tal. Cara, aceita isso, os dois funcionam e se você puder, use os dois, porque eles se complementam. E às vezes eles se complementam fazendo com que seu projeto avance, diversas áreas do seu projeto avancem juntas, comumente e de uma forma muito saudável e equilibrada, para que no final você alcance aquilo que é necessário, que é o resultado e a entrega do seu projeto, colocando o seu produto ou o seu serviço no mercado e ganhando dinheiro por isso. Certo? Muito obrigado por mais um episódio do vlog, episódio número 8 do vlog e a gente se vê amanhã, que a gente vai conversar sobre empreendedor. Caramba, eu esqueci o tema de amanhã. Empreendedor equilibrado e empreendedor focado. Empreendedor equilibrado e empreendedor focado. Então, assista o vlog de amanhã, não perca e assista os outros se você ainda não assistiu nenhum. Grande abraço e até amanhã.